Que veio do interior, se pegou na labuta da vida, nas dificuldades, pensando, será que vai dar certo esse sonho meu? Pelo menos eu, eu me lembrava da história do Sr. Francisco e sentia confortável, eu me sentia forte, porque um homem que sai do interiorzão de Goiás, nasceu em sítio novo, sonhando em ver filhos nas paradas de sucesso, era chamado de doido, né? E assim como o Zezé termina o filme falando que doido, era a gente por não acreditar no sonho dele. E ele sonhou em ver os filhos no estrelato, né? Primeiro a dupla do Zezé, mais o Emival, infelizmente o Emival morreu aí, bem criança ainda, num acidente, todo mundo conhece a história, e ele foi surpreendido quando, longos anos à frente, o Luciano também resolve cantar e formar a dupla com o Zezé, se tornando aí uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. E o interessante é que depois de toda a luta do Sr. Francisco, seja na obra, né, trabalhando de sol a sol, como pedreiro, pagando, né, os amigos pra ir lá, dando ficha telefônica, vai lá, liga na rádio tal, pede pra tocar É o Amor, Zezé de Camargo e Luciano, e foi assim, né, que a música chegou aí nas paradas de sucesso. Mas esse mesmo Francisco que lutou, que acreditou, seja na lavoura ou seja na obra, ele só morre depois de assistir por 30 anos o sucesso dos filhos e depois também de acompanhar aí a venda de mais de 50 milhões de discos em todo o Brasil. Zezé de Camargo é sucesso no Brasil há muitos anos e até mesmo, dependendo da região fora do país, Zezé de Camargo também é sucesso. Por isso que a família não está sofrendo a perda, elas veem isso como um descanso merecido, foi pro paraíso, tá do lado, ao lado de Deus. A família vai sentir saudade, né, desse homem guerreiro, mas combateu o bom combate, guardou a espada e agora fica o legado. A Vanessa de Camargo postou nas redes sociais que ela perde o maior exemplo de que é possível batalhar e vencer sem precisar puxar o tapete de ninguém. Então, esse é o legado que o Sr. Francisco deixa de que é possível sonhar, é possível acreditar, desde que seja com muito trabalho. Olha só, desculpe te contar, a mensagem que você falou da Vanessa, olha a mensagem dela aqui na tela, onde a Vanessa Camargo, né, neta do Sr. Francisco, ela escreveu o seguinte, É isso que você estava falando, né, Jaqueline? Exatamente, esse é o legado que o Sr. Francisco deixa de que é possível sonhar com muito trabalho, né, ele sempre trabalhou muito, ele parou de trabalhar devido à idade e também, né, que nenhum filho vai deixar o pai, nenhum filho bem sucedido deixa o pai trabalhando, né, então por esse motivo, pela idade e pela situação dos filhos, ele parou de trabalhar. Mas se precisasse, ele estaria trabalhando até hoje, porque ele sempre foi muito corajoso, sempre acreditou muito, enfrentou muitas barreiras na vida e sirva de lição pra você, que tá com filhos aí, no meio da pandemia, não sabe mais o que fazer. Preste atenção nessas histórias, histórias que já tem um final, que você já sabe qual foi o final. Preste atenção nessas histórias, acredite, batalhe, trabalhe e sonhe, porque as pessoas parecem, olha, que não estão mais sonhando, não estão mais acreditando. É possível, seja lá qual fosse o seu sonho, se esse sonho seu não fazer mal pra ninguém, se você trabalhar e acreditar, você um dia vai contar a história, como nós estamos contando a história do Sr. Francisco aqui, que é uma perda irreparável. A família está ilutada, o Brasil chora, né, a falta desse senhorzinho que a gente amava e ama pra sempre, né, como se fosse um ente da família, né, Oloares? Pois é, Jaqueline, eu acho que há muito mais os filhos, né, lutem filhos, para que seus pais possam ter orgulho de você. Luz, né, lutem filhos.